Música Eu fiz uma floresta, aí eu desenhei um monte de crianças brincando e um monte de bichos. Desenhei a natureza. A natureza tinha borboletas, flores, árvores, balanço, crianças. Parquinho e abelha com a flor. Música Esse evento ele vem para trazer a família para o colégio. Então a gente consegue integrar a família, a empresa. A ideia do concurso, do desenho, nasceu de uma forma de que todos pudessem participar e de a gente poder premiar o filho dos colaboradores. Cada desenho de cada criança que chegava no RH para a gente, a gente via, se emocionava. A gente percebe que as pessoas gostaram, aprovaram a ideia e ficaram muito felizes. E a gente também. Música Aqui é um cachorro, aqui são um monte de aves, aqui é uma borboleta e aqui é um gato. Música Olha, eu achei muito bacana essa iniciativa do Colégio Coliedo, né? Para esse projeto. E eu acho que desenvolve também o senso cultural e artístico das nossas crianças. Música Eu acho que essa integração é mais interessante. Eu falei que eu tinha que fazer um desenho bem legal da praia. Música Eu acho isso muito importante, assim, aproxima aí o filho. Música Queria parabenizar o pessoal, a equipe do Recursos Humanos, pela iniciativa, né? Porque não só de trazer as crianças aqui para o colégio, os filhos dos funcionários, mas também da integração da família com a escola. Futuros alunos, inclusive, estão aqui hoje, né? Música Desejo a todas as crianças um ótimo dia das crianças. Parabéns aos pais também, porque se os filhos colocaram no papel as suas ideias, é por incentivo dos pais. Música Eu acho que foi muito bom. As crianças gostaram muito de receber um kit e cada um fez o seu jeito, né? Entenderam o que é de bem com a vida e fizeram seus desenhos. Vai lá. Música 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 Legenda Adriana Zanotto